É isso aí pessoal, tudo certo com vocês, dia 21 de abril de 2022, estou aqui na praia do Gonzaga em Santos, olha o helicóptero passando ali, dia de muito sol na cidade, estou aqui, olha só, isso aqui é uma trilha na areia para que o pessoal dos carrinhos de lanches, barraqueiros, enfim, tragam as suas coisas aqui através do carrinho, porque trazer carrinho aqui nessa areia fofa é complicado, então criaram esse caminho aqui que é bem interessante, uma bela de uma cavada aqui, e para que venha lá da rua, da avenida, os carrinhos, e cheguem até a praia, e cada um vai se posicionar nos seus lugares, são aquelas barraquinhas, tem pasteleiro, pastel, bebidas, muita coisa aí que vendem na praia, e trazem também as cadeiras de praia, então a pessoa que vem por exemplo de fora, de Santos, que não moram aqui, ou que até que moram aqui, não tem, não querem trazer cadeira, podem sentar ali naquelas cadeiras, desde que obviamente consumam seus alimentos na barraquinha, então é uma cortesia que eles fazem, você tem que recorrer, vamos dizer assim, retribuir né, a cortesia, que eu acho justo, porque trazer essas cadeiras daqui, eu vejo na rua, o pessoal traz, é complicado viu, porque vai precisar de uma baita de uma estrutura para trazer todas as cadeiras, montar, uma coisa legal até que você, se você quiser olhar no vídeo do Google Maps, ou no Google Earth, a praia vista aqui de cima, lá de cima né, do céu, as cadeiras eles colocam geralmente alinhadas, os guarda-sóis, os guarda-sóis são alinhados, então dá um, faz um desenho aí na, que você vê do espaço, vamos dizer assim, do alto aí, bonito, lógico alguns, e não é uma coisa de só de Santos, que eu já vi em outras praias fazendo isso, mas é interessante fazer esse alinhamento aí, que é uma coisa bem bacana, então, quando você vier na praia aí, olha lá, o carrinheiro, mate gelado, com abacaxi, né, você tá aqui na praia, tá, ah, vou tomar alguma coisinha, vou comer uma coisinha, dá aquela fome mesmo né, quando a gente tá na praia né, com aquele pastel, pastelzinho de praia, e aí você vai ver aqui, geralmente é o pessoal, bem legal, descontraído, são pessoas assim, quem tá te atendendo, tá disposto a te atender de uma maneira, bacana né, pra, lógico, tem que ser simpático, tá aqui na praia, e recebe aí, as pessoas, isso em todas as praias, não falo só de Santos né, mas, é, o que eu quis destacar foi esse caminho aqui, que fizeram, que era realmente difícil né, até mesmo quando você vem na praia aí, traz alguma coisa assim, é difícil você andar numa areia fofa né, e a extensão, a faixa de areia de Santos, é uma faixa de areia grande né, longa, aí é bem larga a faixa de areia das praias de Santos, em relação a outras praias aí, ok, é isso aí pessoal, então, olha, eu curto um pastelzinho, né, daquela forma, você tá ali na, conversando, aí toma um refrigerantezinho, claro, tem, de vez em quando você pode trazer também, pegar uma gelada, pegar um isoporzinho, uma bolsa térmica, e trazer as suas coisas também, claro que você vai economizar muito mais, mas as vezes, você tá, ah, não vou trazer nada não, eu vou comprar aqui mesmo, e pronto, eu acho que a maioria hoje em dia aceita até fazer cartão, e cartão tá no celular, né, você pode até, não precisa nem trazer nada, pra praia, eu por exemplo, hoje tô aqui, apesar que eu não vim pra ficar na praia, vim aqui pra conversar com vocês mais mesmo, né, pra fazer uma caminhada e tal, é, eu não trouxe nem carteira, nem cartão, nem dinheiro, porque tem um celular, e o celular hoje em dia tem, o, o documento do carro, né, quer dizer, a minha identidade, minha CNH, né, que vale como documento de identidade, tem o cartão de crédito, de débito, aqui, só por polegar aqui, a digital, então não precisa, né, gastar, claro que tem que ter sempre o carrinho do milho verde, isso sim, que é muito bom, né, saudável, pra quem fala, ah, não vou comer fritura na praia, aí você come aí o milho verde, que hoje você dispõe no pratinho aí, pra você comer, né, então vale muito a pena aí, ok, é isso aí pessoal, uma vez aqui, ó, Praça das Bandeiras, em Santos, no Gonzaga, a fonte 9 de julho, o bondinho, que uns dias serviu a cidade de Santos, nas areias da praia do Gonzaga, nesse dia muito bom, hein, muito bonito, nesse dia 21 de abril de 2022, pessoas aqui se preparando pra tirar fotos, enfim, é o lazer de Santos, é aquele lazer, não quer fazer nada, não quer fazer nada não, vou ficar aqui mesmo, sentado aí, largado, conversando, curtindo, respirando, dar uma caminhada, não precisa fazer nada fantástico, extraordinário, você vem aqui mesmo pra dar uma, um relax aqui, né, aqui em Santos, ok, é isso aí pessoal, obrigado mais uma vez, aí um forte abraço, fiquem com Deus, que a gente se vai falando aí nas próximas, comenta aí, qualquer coisa que você acha interessante também, pra compartilhar com a gente aí, valeu? Um abração!